Foi aqui no Brasil, mas quando eu vi o Atlético, eu vi uma foi uma coisa muito boa, então valeu muito a pena, eu quero um pouco. 16 anos que esperam para voltar a jogar futebol brasileiro, só que pela seleção, o que tinha entrado em campo, em território... Ele já falou, não foi, eu falo, não, eu sou muito, graças a Deus, por ter conseguido jogar um pouco de mundo, né, justamente no nosso país. Contra a Alemanha, Rupa, jogou apenas o primeiro tempo, na estreia pelo Galo, contra o Uberlândio, jogou a partida inteira, não fez gol, mas não chega para lá, no volante franco, repercutiu, virou até nele. Pois é, né, mas é um lance que já aconteceu diversas vezes, como eu usava o paciente, entendeu, mas eu quero que tenha um menino acurado positivo, né. Mas o mundo também deu um passe que hoje está derrubando, sim, e para mostrar que o espaço não me deixou de entrar. É, eu quero um novo, o mundo é o outro, é que eu tenho um par de jogos muito, sempre aqui, muitos jogos, talvez, andando ainda, é, não sei, muitos felizes, um milheirão, é, contribui muito para o sucesso do Galo, para a alegria dos torcedores, que eu vou, cada um do melhor para ser feliz nesse milheirão, onde eu passei, um furtudozinho lá, que não foi nem foi bacana. Bacana também é a ligação do Lu ao outro nordestino, que fez sucesso em Belo Horizonte. Gil Camilo Oliveira, técnico campeão da Série B com o Américo em 1997 e aí jogador Corinthians. O pai é Corinthians, né? Hoje ele já não está, ele já é meio espanático. E aí ele conta que o Gil Camilo viu no Corinthians e colocou o nome do Gil Camilo. O Gil Camilo, o Paulo do Jogo, o meu pai também se chamou Gil lá, né? Então foi bem parecido. iss meu pai também tem as cartas só que o Guarujá também foi. Ah, pertinho, né? Não é, tá? O Brasil é um dos anos de vida, quem está na Paraíba já? Para esse brasileiro que passou tanto tempo fora do país, o estado mental é também um estado de espírito. Eu sou da Paraíba, que é meu, esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. E canto de bebê, que me faz sonhar. O Brasil é assim, para mim a jovem, a hora que custa no ponto da sua vida. A astrologia é um dos anos de vida. O Brasil é um dos anos de vida. Obrigado, faz fazer aqui uma história do atacante Pedro do Flamengo. Uma das maiores revelações entre camisa preta e boné. É o atacante Pedro, de 23 anos. Ele esteve na polícia apenas três dias antes de se tornar campeão brasileiro do Flamengo. Para entender o porquê do jogador tem medo de parar aqui as restras de jogo tão importante, é preciso explicar primeiro as cifras milionárias envolvem o atleta. Em setembro de 2019, a Florentina pagou 50 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos de Pedro. Os outros 20% ficaram com o Fluminense, o único que jogador tem no estado. Mas a passagem do atacante na Europa durou só 4 meses. Em janeiro de 2020, por 5 milhões de reais, Pedro veio por empréstimo para o Flamengo. Muito feliz de dar de volta pra casa. Pedro, gol é enorme de categoria! E no fim do ano passado, o clube que se impulsou foi equivalente a 87 milhões de reais, mas é o terceiro direito de conta. É o nome da emoção! Toda vez que ocorrem uma negociação, seja ela nacional ou internacional, o clube comprador tem que pagar o mecanismo de solidariedade. É mais que o contrato sejam transferidos aos clubes pelos quais o jogador passou nas categorias de base. O clube comprador baseia o pagamento nas informações contidas em um documento conhecido como passaporte esportivo. Nele aparece em todos os clubes que o atleta passou, com sua categoria de base. O passaporte é emitido pela CBF. O passaporte do Pedro mostra que ele começou a carreira no Flamengo em 2008. E segundo o documento, depois passou por Bancurro, Buccaxiense e Artusul, que dos modestos do Rio até chegar ao Priminense em 2014. Em agosto do ano passado, a Turista do Rio recebeu a denúncia de que o passaporte esportivo do atleta teria sido tratado. Em agosto de 2020, ele teve um livro com o Bancurro em um ano e três meses. Em agosto de 2019, em 2013, Nós analisamos todas as súmulas do Bancurro disponíveis no site da Federação de Futebol do Rio nesse período, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 do Campeonato Estadual. Em nenhuma delas aparece o nome do Pedro. O que a polícia tenta descobrir é se houve fraude no passaporte do jogador e quem teria sido responsável. Apesar do passaporte não bater com o público informado pelo próprio africante, foi essa a questão do documento indicado pelo produto que chegou a fim de anos da Argentina, em agosto de 2019. O clube italiano de boa fé pagou o mecanismo de solidariedade pela conta do Pedro, incluindo a parte que cabia ao Bancurro. A política externa da Argentina não teria que revelar o valor, mas que nos números da negociação e pelo tempo que o Pedro teria sido visitado ao Bancurro, estima-se que o montante destinado ao clube tenha sido de duzentos mil reais. A Bancurro é um problema que o Pedro tem sido negativo de salvações na condição de setembro e não investigado. O esporte espetacular teve acesso ao dependimento do jogador. Perguntaram se jogou pelo Bancurro, Pedro ou que não. Paralelamente ao trabalho da polícia, nossa reportagem também apurou o caso. A CBF explicou o passaporte esportivo dos atletas, emitido por base nas informações enviadas pelas federações estaduais. Para a polícia, há indícios de fraude do passaporte de Pedro, e uma das suspeitas é que ela tenha ocorrido com a conivência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FED. Atualmente, o cara é decidido a presidente Lopes, ex-presidente do Bancurro, por dois mandatos. A área de transferência é impedido por um acordo, mas não desapareceram. Também não quiseram gravar a entrevista. Em nota, a Federação do Rio disse que...